Eu quero pedir licença para falar aqui de um assunto sério. Eu quero comentar sobre a lamentável morte do cinegrafista da Band, o Santiago Andrade. Eu preciso mandar um abraço para a família, para os companheiros desse profissional, que foi barbaramente assassinado por um idiota que soltou o foguete em direção ao Santiago. Quer dizer, mirou no Santiago, mas ia pegar em alguém. Estou revoltado, amargurado, uma morte mais absurda. Eu falei aqui no programa várias vezes que as autoridades deveriam agir de uma forma mais dura contra esses tais black blocs. Mas, politicamente correto, não se permite que use força, a força policial, de uma forma contundente contra essa campada de arruaceiro. Eu já falei, repito, tem que baixar o pau nesses baderneiros. Entendem? São marginais, autoridades do Brasil. Vocês já podem agora, se quiser, comemorar autoridades do Brasil. Já podem agora comemorar a primeira morte que eu avisei aqui, neste programa, que vocês só iam tomar uma providência quando morresse o inocente, que estava trabalhando, cumprindo a função de informar. E morreu de uma forma mesquinha, covarde, atingido pelas costas, pego de surpresa, sem que tivesse condição de defesa. Será que o país que os brasileiros desejam é esse que nós estamos vivendo? O Brasil da desordem, da bagunça, da falsa falta de autoridade? Fica mais perto aqui, ó. Quero falar com os responsáveis pela justiça desse país. Vocês, os senhores, os bandidos, os desordeiros, os arruazeiros, eles precisam ter medo da justiça, porque eles já perderam o medo de vocês. O cidadão de bem está com medo. Então, chegam. É hora de pôr um fim nessa inversão de valores. Bandido, gente, tem que ser tratado como bandido, senhores da justiça. Tem que sofrer punição dura. A morte do Santiago não foi em vão. Porque a sua morte vai servir como um divisor de águas para que a justiça deixe de ser tão benevolente com marginais, com bandidos. É hora de devolver o Brasil à população decente desse país. Quero mostrar. Dá um foguete aqui. Esse foguete aqui, ó, povo do Brasil. Esse foguete você compra em qualquer loja de fogos. Esse foguete é o famoso foguete de vara. Que no nosso tempo tem um pequenininho que eles chamam de busca a pé. Esse é o foguete de vara. Você arranca essa vara, coloca ele no chão e coloca um fogo aqui. Coloca fogo aqui, ele perde a direção. Quando ele é solto com essa vara, ele vai para cima, sobe. Agora, quando ele não tem essa vara, você coloca ele no chão, coloca fogo e vai para qualquer direção. Vai para cima, vai para baixo, vai para do lado. Ele fica meio... Foi isso que aconteceu. Não sei se foi maior ou menor que esse, mas é isso. Igual a esse, né? Que, lamentavelmente, matou o rapaz. O nosso cinegrafista. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem acendeu esse pavio, meu caro amigo Dércio Bidinei. Não foi nem esses dois imbecis que, possivelmente, vão ser presos. Quem acendeu esse país, esse pavio, foi aqueles escrivões que têm preguiça de fazer um BO contra aqueles bandidos que começaram a fazer bagunça lá no começo. São os delegados que têm preguiça de prender. São os juízes que soltam com facilidade. São os promotores que não se importaram com a bagunça. Vocês é que acenderam esse pavio. Não fui eu que acendi. E eu quero dizer mais. Tomem cuidado com esse país. O povo que levanta às 5 horas da manhã, que levanta às 5 horas da manhã, não está gostando da bagunça. E eles são a grande maioria. Toma cuidado, que é a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Avisar! Bandido tem direito, trabalhador não tem. Nunca vi um negócio desse, rapaz. Bandido tem direito, trabalhador não tem. De verdade. O Brasil hoje devia ir para a rua, protestar contra as autoridades que não fazem nada para prender esses vagabundos desse preguiço. E eles ainda, Pedro Manso, eles ameaçam. Olha, o dia que deu cinco cacete neles aqui, tinha os viadinhos me ameaçando. E tem vapos que me ameaçaria, rapaz. Vai se lascar, ô. É fácil me ameaçar. Vamos voltar ao programa? Cadê o Levin Paulino?